Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de Itália. Aqui é a Pereira. Essa aqui é a Tardia, que é uma uva, é uma variedade nova. E a Rupi, é uma Tália da uva Itália. Essa é mais de mesa. Mais de mesa. Aqui do que lado, Pederneiras? Itália, por exemplo, por exemplo, eu. Tem Itália. Itália. Tália.